Seja bem-vindo, evocados! Hoje galera trazendo mais um vídeo de Warframe. Muitas pessoas pediram a minha build da Seeker's Prime. Eu falei que tinha mod Reven e tem também outra build sem mod Reven. A galera falou, tudo bem, pode postar lá, a gente tá doido pra ver a build. E hoje eu vou mostrar a build da minha Seeker's Prime. Minha Seeker's Prime tem 6 formas, cara. Ela é focada em chance crítica, crítico e corrosivo, tá ok? Coloque pausa no vídeo e dê uma olhada nos mods, que são esses. Agora vamos selecionar um mob pra nós testar essa build, né? Vai ser um Heavy Gunner, level 150, tá ok? Vamos matar primeiro aqui e simular, tá ok? 150, com a Seeker's Prime. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, já foi um Pente, mano. Pente. Quase dois Pentes para matar Heavy Gunner, level 150, tá ok? Quase dois Pentes, com essa build aí sem mod Reven. Agora vamos testar a build com mod Reven. A build com mod Reven também é focada no corrosivo, chance crítica, crítico e etc, cara. Vou mostrar a vocês esse Reven. Esse Reven tem 170% de chance crítica, 96% de toxina, 136% de tiro múltiplo. Eu tô achando esse mod Reven bom, mas eu quero rodar ele muito mais pra ver se fica melhor, tá ok? Vamos testar agora essa build, cara. Vamos lá, selecionar novamente o Heavy Gunner, level 150 também. Vamos ver se esse Reven aí, com essa build, fica bom. Um Pente, matou aí o Heavy Gunner. Tem vezes que mata bem antes de um Pente. E é aí a build. Essas são as builds que eu utilizo na minha Seekers Prime. Eu gosto bastante, sempre eu uso elas. E eu espero que vocês gostem também. Então é isso, galera. Se puder, dê like no vídeo, comente. Se não for inscrito, inscreva-se pra ter mais vídeos como esse. E também vai ter um sorteio de duas Saren Prime. O link tá na descrição, é lá no Discord. E não esquece, participa do sorteio. Quem sabe você não pode ganhar, né? Então é isso, invocados. Valeu, falou, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus